Música E a pessoa que está ali com nós é o Derek Silva O único que está ali para falar nós sobre a trajetória que me passa Não tenta fazer músicas Que foi um sonho no momento, mas depois acaba para ser um sonho Não sei, o primeiro show Foi uma alegria enorme para mim Depois quando ela ficou na parte dos primeiros Então, muito bem Eu estava com uma empresa que estava para mim Eu tinha um grupo que era o meu irmão, eles estavam lá Então, ele estava lá na parte dos primeiros Eu comprei Eu já estive no filme, ninguém sabe o que está em português para as pessoas que foram na minha mesma zona Quando eu canto um canto para o meu sonho, dois canto para o meu sonho Eu vou falar com o meu escurto No! Eu vou falar com o meu escurto Eu vou falar com o meu escurto As pessoas me disseram com o meu escurto Eu entendo? Então, o que me põe na minha cabeça, o meu escurto E acabou de existir Eu continuo a fazer Que ele que bobo gosta pra morrer foi que ele que me faz pra morrer Eu senti uma autoestima baixa De acabar insistindo com coisas que me movem naquela noite Ao passar do tempo, bat a luta Bat com as pessoas que estavam meio experientes nisso Que acabam com o meu escurto Não acabam de descobrir o meu próprio estilo Que é o Rambi Eu tenho uma paixão enorme naquele estilo de música E coisas que mais te duem pra morrer Tem pessoas que estão com a flow Eu tenho talento Eu tenho uma boa voz Eu gosto das letras Eu estou motivando para algo Mas é pessoas que mantam a flow Tem potencial Tem a capacidade de ajudando Você Para morrer De negócio ali Eu sempre A forma de as falas De as dão que as feedbacks Estão ajudando Mas eu espero uma ajuda Mais além disso Eu senti Dão amor 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 Foi um ótimo convite para mim, então motivando para um contínuo até assim. Se é tiga naquela pessoa lá, que fazem aquele convite lá para mim, está chamando uma Dereck, está tiga um ouvido, um alguém mais longe, que pode me apresentar ou convidar um projeto mais grande, talvez um hit, não sei. Me creia mal, mas sabe que antes... É uma área que mista nele, onde que muita valoriza mesmo. Acaba com até um paixão enorme também nisso, que goste das duas Dereck. Então é ser reconhecido na música e também conseguir produções mais grandes possíveis. Isso vai ser uma vantagem enorme. Então a mensagem que interessa é o Sigmundi. Nunca acabo de desistir de você, nunca mesmo. Simanda a falar... A luz que está guiando é mais forte que os olhos que estão cercando. Eu continuo a luta, que tem ninguém que está tentando pôr barreiras, que eu consigo poupar. Então é isso que está acontecendo comigo. E também, sua fé é catiga, então eu continuo a luta. Ou seja, acabo de esperar. Tipo, isso ali não tem fé, mas eu consigo. Não! Luta, então eu consigo aquele que vou crer. Ok? Tchau! Tchau!